Olá, eu sou o professor José Luiz, vamos aí para mais uma aula de Day Trade. Eu vou iniciar uma série nova aqui, em que eu vou comentar aqui os principais erros aí que a grande maioria dos traders cometem. E não precisa ser trader iniciante, eu já vi muito trader aí que já está no mercado há um tempo cometer esse tipo de erro, tá? Então, não tem como mostrar todos os erros num vídeo só, então eu vou mostrar aí um por um, né? Cada vídeo aí eu vou mostrar pelo menos um erro, e é interessante para você seguir e ver qual deles você comete e como solucioná-los, né? Bom, o primeiro erro, eu até deixei aqui já dois gráficos do dólar aberto. Um gráfico está num minuto, o outro está nos cinco minutos, tá? Eu vou tentar comentar dois erros aqui nesse vídeo pelo menos, tá? O primeiro erro é, ah, eu gosto de operar num minuto, mas é interessante que você tenha outro gráfico em outro tempo, é, é, outro gráfico, né? Em outro tempo, né? Por exemplo, você vai operar num, mas é interessante você ter o cinco também, né? É, é interessante também você trabalhar com um tempo maior. Então, eu vou inserir um novo gráfico aqui. Eu já tenho aqui os, o template pronto. Vou pegar aqui o da aula cinco mesmo. Vou colocar esse gráfico aqui, ó, na... Eu não vou colocar uma hora, porque eu acho que é muita coisa. Então, vamos colocar aqui, ó, meia hora. Ou, muita gente também gosta aí do quinze minutos. Quinze minutos, dez minutos, né? Vamos ver o quinze. Como eu comentei, é interessante você trabalhar com mais de um tempo, tá? Então, vou vir aqui no janela, vou colocar lado a lado. Ele vai mostrar aqui, né, tal do índice aqui também. Então, vou fechar esse aqui do índice. Colocar lado a lado novamente. Então, nós temos lá três tempos gráficos. É... Uma coisa interessante aqui que você pode e deve fazer, né? Esses dois gráficos aqui já estão configurados. Esse aqui é novo e ainda não está. Sempre deixa marcado aqui, né? Que é a barra de rolagem, né? Daí ele sempre vai mostrar a última barra. E marca esse aqui também, ó. Sempre para ele jogar o gráfico um pouco mais para a esquerda, tá? Que no meu caso, eu uso o relógio. Então, é interessante. Eu tenho que regular o meu aqui ainda, que ele está um pouco para fora, tá? Bom... É... Olha lá. Então, eu tenho três tempos gráficos. Então, fica mais fácil aí para mim fazer a operação. Outro detalhe que é interessante. Ah, esse aqui, ó. Não tem o... O RSI, ó. Então, eu vou pegar esse aqui que já está pronto. Vou lá em templates. Salvar template. Vou salvar ele aqui como padrão. Aí eu vou vir aqui, templates. E vou pegar o padrão. Beleza, ó. Está com o RSI aqui também, ó. Bom, então, um dos primeiros erros é trabalhar com o gráfico só, numa minutagem só. Segundo erro. Não sei se alguém já conseguiu identificar. Olhando aqui para a minha tela, consegue identificar algum erro? Bom, se você conseguiu aí, parabéns. Se não conseguiu, né? Eu vou falar o que que é. Segundo erro é isso aqui, ó. Trabalhar com muito zoom. Tá? Isso não é legal. Você tem que ter uma noção aqui do que está acontecendo no mercado. Por exemplo, ó. Aqui eu tracei uma linha de tendência. Ele veio aqui, rompeu ela. Criou uma nova linha. Rompeu, criou uma nova. Rompeu. Então, eu sei o que o mercado está fazendo. O mercado se iniciou aqui, né? Primeiramente, ele teve uma baixa. Depois, ele andou de lado, subiu. Então, eu sei aqui aonde nós temos alguns suportes, né? Olha. Então, nos cinco minutos, ó. Eu sei que essa aqui é uma área de suporte. Se eu tivesse marcado, por exemplo, aqui, ó. Que eu já tinha tocado antes. Com aquela outra ali, ó. Olha lá, ó. Ele veio respeitar aqui também, ó. Então, eu consigo ter essa noção olhando aqui, né? Pro passado, né? O que que aconteceu? Aqui também, ó. Nós temos a lateralização do fim do dia de ontem, né? Então, ele rompeu bem para baixo dela. Depois, rompeu bem para cima, né? Então, é interessante a gente ter essa noção. Mesma coisa aqui no outro gráfico. Nunca se trabalha com muito zoom. Olha que interessante, ó. Com menos zoom, você tem uma noção do que está acontecendo. Tá? Então, eu sei que ele está respeitando aqui. Eu já vi que ele está respeitando essa linha aqui, que é a linha da VWAP, que a gente vai falar dela aí no curso lá de... Do gain, né? Do zero gain, né? Então, lá eu vou comentar sobre ela. Então, a gente viu que ele respeitou aqui, ó. Vamos lá por 15 minutos. Como 15 minutos está trabalhando? Opa! Tirei muito. Não precisava também, né? Aí, ó. No 15 minutos, ó. Dá para ver aqui que ele... Não andou muito, né? Aparentemente, né? Mas se a gente pegar aqui... Da mínima... Até a máxima, ó. 54 pontos é bastante coisa, né? Mas é óbvio que a gente não consegue saber, né? Qual é o momento que ele vai bater na mínima e qual o momento que vai bater na máxima. Porém, a gente aprendeu lá no curso do zero gain, né? Que quando o RSI está no 30, ó. É momento de comprar. Olha lá, ó. E foi o que aconteceu aqui, ó. Certo? Então... No 15 minutos, ele estava tocando lá. Já aqui nos 5 minutos, olha. Ele quase tocou também, ó. Por que que é importante trabalhar com mais de um tempo gráfico, ó? No 5, eu não vi que estava tocando. No 1, vamos ver. Ah, deixa eu desativar aqui, senão eu não vou conseguir, né? Vamos achar aqui as 9 horas. Olha lá. Aqui também, ó. Olha o que aconteceu. Aqui já estava ao contrário, né? Ele iniciou lá em cima. Então, eu não consegui pegar essa primeira alta aqui, ó. Porque, né? O... Eu não tinha essa noção aqui. Que o gráfico não estava aberto. Com o gráfico aberto, eu já tenho essa noção. Opa, no 15 minutos, está lá no 30. No 5, também está pertinho. No 1, não estava, né? Mas, só por esses dois aqui, ó. Já dava para mim ter aí uma noção de entrada. Ó, ele vindo perto aqui, ó. No 15 minutos, ó. Perto aqui de uma outra VWAP, ó. Importante também, ó. Respeitou. Então, aqui a gente tinha a VWAP. Aqui a gente tinha aqui o toque no 30 minutos, né? No 30 de força aqui na DRSI. Então, era um momento interessante para pensar em comprar. Certo? Então, sempre trabalhe com mais um. Ah, a minha entrada pegou. Eu quero dar um pouquinho mais de zoom para ver como ela está se comportando. Aí, beleza. Pode até dar uma olhadinha, mas também é sempre bom tirar para você ver. Por exemplo, ó. O cara que está vendido aqui, ó. A gente já tem essa linha marcada. Então, a gente sabe que ele pode vir até aqui e parar aqui, né? Então, o meu stop gain seria perto aqui dessa região, né? Deixa eu marcar de novo aqui para ele ir para a última vela. Então, eu consigo acompanhar aqui o padrão do mercado. Então, pessoal, eu já vi muita gente fazendo isso aqui, né? Você não consegue ver o passado, né? Você não consegue ver se ele está em tendência de alta, tendência de baixa. Olhando só para isso aqui, ó. Não dá para ter essa noção. Olha lá. Mesma coisa aqui nos 5 minutos. Você vai olhar aqui, ó. Você não sabe se ele está em tendência de alta ou de baixa. No 15, ele não vai dar muito zoom, né? Porque também vai ter... Não, até que deu. Olha lá, ó. O 15 aqui também piorou, ó. Está mais de lado ainda. Então, olhando para esses 3 aqui, ó. Está horrível fazer alguma leitura, ó. Está muito complicado, ó. Você fica meio perdido. Você não sabe aí como ele está se comportando. Então, uma vantagem que a gente tem aí sobre o mercado é que a gente consegue ter uma noção de como ele tem se comportado no dia, né? Agora, se você trabalhar com o zoom desse jeito aqui, ó. Já era. Você não vai conseguir ter noção alguma, né? Então, dois erros aí que eu comentei. Trabalhar só com um tempo gráfico, tá? E o outro erro é trabalhar com muito zoom. Você não tem noção aí de como o mercado tem se comportado. Eu vou colocar um erro bônus aqui, que é um erro entre aspas, tá? Eu vou aqui no novo gráfico e vou colocar aqui o gráfico do índice. Eu já tenho aqui o template pronto, né? Então, eu vou pegar aqui o padrão que foi o que eu salvei. Ele não mostrou o RSI porque, né? Está muito pequeno. Deixa eu colocar eles aqui lado a lado, né? Muita gente considera que nós temos que trabalhar também olhando para o índice. Olha, está aqui, ó. Agora, deixa eu tirar um pouco do zoom aqui, senão complica. Agora, como tem muito gráfico aí, já complica para ver, né? Então, eu vou ter que eliminar 1. Então, se eu trabalho no 1 minuto, eu posso eliminar o 5. Se eu trabalho no 5, eu posso eliminar o 1, né? Eu vou manter o 15. Eu vou tirar aqui o 1. Vamos lá na janela, lado a lado. Beleza, ó, o índice está aqui no final. Por que que eu coloquei o índice? Muita gente... Ah, tá. Isso aqui eu vou trabalhar no 5. Vou deixar no 5 aqui também. Muita gente considera, né? Que o índice, ele é quase que um indicador para o dólar. Como assim? Se o índice está caindo, a possibilidade do dólar subir é maior, né? Vamos ver aqui, ó. Nos 5 minutos. Deixa eu tirar o zoom. Olha lá, ó. Nesse caso aqui, o início do dia, ó. Os dois estavam aqui em tendência de baixa, ó. Os dois caíram. O índice deu uma corrigida, continuou a queda, o dólar, né? Subiu. Então, aqui no início, os dois estavam caindo. Mas depois, né? O índice continuou e o dólar subiu. Então, a gente fala aí que, geralmente, né? Eles andam em lados opostos, né? Que é o que muita gente chama de efeito gangorra, né? Um sobe e o outro desce. Olha o momento aqui, ó. O dólar caiu. Está dando uma subidinha aqui novamente. E o índice, né? Caindo. Então, vai ser muito difícil. Você vê os dois na mesma direção, né? O tempo inteiro. Boa parte das vezes, realmente, eles estão em direções opostas, né? Então, apareceu uma estratégia de compra no dólar. E o índice está estourando para cima. Essa compra no dólar já passa a ser arriscada. Porque dificilmente os dois vão subir juntos. Agora, apareceu uma estratégia de compra no dólar. E o índice está derretendo. A chance de dar certo a sua operação, ela é maior. Lembrando, não quer dizer que vai dar certo toda vez. Mas a possibilidade é maior. A gente trabalha com probabilidades, né? Então, a probabilidade de uma estratégia de compra no dólar dar certo com o índice caindo, né? Ela é maior, né? Então, fica aí essas três dicas. Não faça isso aqui, ó. Não trabalhe com muito zoom. Porque senão você não tem noção do que está acontecendo no mercado. Trabalhe com mais de um tempo gráfico. Se tiver uma tela grande, você pode até colocar aí, né? Mais tempos gráficos, né? Para você ter uma noção. E essa noção, né? Do efeito gangorra aí que o pessoal, né? Muita gente usa. Eu vou mudar aqui o 15 para 30. No 30 minutos, olha só como ele, né? Parece que ele nem saiu do lugar. Olha a queda que deu aqui no fim do dia de ontem, ó. E aqui está de lado, né? Olhando aqui, parece que ele andou bastante. Realmente andou, né? Deu uma diferença aí de 50 pontos. Mas aqui no 30 minutos não foi, assim, uma variação muito grande. Se colocar em uma hora, então, piorou, né? Beleza? Tem gente que gosta de trabalhar aí, né? Numa hora. Eu, particularmente, não gosto muito por causa disso aqui, ó. A probabilidade de você olhar ele estar muito de lado, ela é maior. Embora, depende muito do dia, né? Tem dias aí que você vai ver que realmente ele tem alguma estratégia que funciona aqui numa hora. Mas, ó, uma hora, ó, respeitou aqui, ó, a VWAP e respeitou a outra VWAP aqui de cima, ó. Tá? Então, interessante ver isso aqui numa hora, ó. Beleza? Então, fica aí essas três dicas aí pra vocês. Nos próximos vídeos aí eu vou mostrar mais alguns erros aí que grande parte dos traders cometem. E você vai aí se identificando com aquele que você comete e vai corrigindo. Beleza? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários. E é isso aí. Valeu! Beleza? 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 O que é isso?